E é isso aí, senhoras e senhores, e chegamos ao fim da demo do 300 Series 5 Indies, e olha só que coisa mais assustadora, 101 jogos inscritos. Eu senti que tivemos mais equipes, ou seja, mais gente unidas, menos jogos, né? Eu esperava que a gente não fosse bater a nossa meta de 80 jogos que eu fui no passado, e olha só que coisa maravilhosa, 101 jogos. Eu não tenho palavras para descrever o quanto eu estou feliz com isso, tá? Mas eu vou tentar ser breve aqui nesse vídeo, né? Os próximos vídeos eu vou ter que ficar um pouco mais caladinho, não vou poder fazer todos esses tardalhaços que eu fazia normalmente, mas entenda que o meu coração aqui está explodindo com alegria, inacreditável, talvez 101 jogos aqui inscritos. A gente teve uns 5 retardatários, a galera aqui ia ficar chorando na porta, no portão lá se fosse o Enem. Mas como aqui a gente tem um coração grande e a demo não tem premiação mesmo, então acho que dá para aceitar a galera que terminou um pouquinho depois, algumas horinhas depois do prazo, para a gente chegar nessa marca maravilhosa de 101 jogos. Agora aqui eu vou mostrar para vocês como jogar os jogos face na Jam, e o pessoal que participou essas 101 pessoas vão poder votar nos outros projetos para ver quais vão ficar os melhores qualificados, né? Então, para ver os jogos é muito simples, é só clicar aqui em Games, na página oficial da Jam. Você está vendo esse contador aqui, ó? Esse aqui é o contador que a galera que participou, é o tempo que tem para eles poderem votar nos jogos. É legal vocês tentarem jogar todos os jogos, 101 jogos é muita coisa, mas acho que com uma tarde aí vocês conseguem, vai. Então temos aqui os joguinhos que as pessoas mandaram, né? Vou escolher um jogo aqui aleatoriamente e vai ser o After Ends. Vou escolher ele aleatoriamente aqui. Então, quem participou da Jam, que é o meu caso, vai aparecer esse menu aqui, ó, Cast Your Vote, para você votar no jogo preferido, né? Aqui você vai qualificar ele com uma nota em jogabilidade, jogabilidade, aqui o quão divertido é jogar esse jogo, em acabamento, que é o quão bem feito nos gráficos e o áudio do game. Só lembrando que gráficos originais e música original contam pontos, né? Então pense nisso aí quando você for avaliar. E fidelidade ao tema, que é o quão bem esse jogo conseguiu representar o tema da Jam. Obviamente eu não joguei o jogo aqui, né? Então eu não vou votar ainda. Então eu vou clicar com o meu botão do meio aqui em View Game, deixar essa janela aqui aberta, por que não? Para a gente ver a página do jogo, né? Aqui vocês vão poder votar, deixa eu fechar isso aqui. E aqui vocês vão poder votar, vocês vão poder clicar aqui em Download, né? Se for um jogo que roda direto no navegador, vai aparecer o Play aqui também, para vocês poderem jogar o jogo desse camarada aqui, ó. Depois de vocês clicarem aqui, ou nesse Download aqui, ou nesse Download aqui, vocês vão baixar o jogo e logo em seguida vocês vão jogar. E depois que vocês jogarem, eu sugiro que vocês votem aqui, qualifiquem, né? O Game de Watch tem um sistema de ranking aqui também, quer ver? Esse aqui, ó, que vai aparecer para vocês depois que vocês jogarem. Isso aqui não conta para a Jam, tá? Ele conta só para posicionamento do jogo dentro da Jam. Esse botão de Download aqui é um vírus, tá? Não cliquem. Aqueles banners que tentam te enganar. O link certo é aqui, ó, nesse botãozinho de Download aqui em cima. E se for girar o navegador, ele vai aparecer o botão de Play aqui. Depois de vocês terem jogado, vocês vão votar nessa outra página aqui, que é uma página exclusivamente de quem foi inscrito na Jam. E vão votar no ranking que vocês acharem melhor, sabe? Vocês querem dar nota 3 para esse aqui, 4 para esse aqui, 3 para esse aqui, ou 5 em tudo, ou 1 em tudo, se você for um cara muito sacana. Mas, obviamente, né, a gente está aqui pela camaradagem e que vençam melhor. Então, se você participou da Jam, você vai poder fazer a votação para qualificar os jogos aí no fim das contas. E se você não participou, você tem aí 101 jogos feitos pelo público da Jam, pela galera que acompanha o 365 Indies. E eu, sem sombra de dúvida, vou jogar todos eles. Eu vou demorar um pouquinho para poder fazer a live, mas, novamente, eu venho aqui prometer, eu vou jogar todos esses... olha só que arrependimento que eu vou fazer aqui agora. Estou prometendo que eu vou jogar 101 jogos em live. Dessa vez, talvez eu realmente demore um pouco mais que a última, que já demorou bastante, mas eu prometo que esse dia vai chegar, tá? Eu vou jogar todos os jogos da Jam em uma live. E, mais enquanto isso não acontece, eu vou jogar todos. Eu vou deixar um comentário bem longo e o máximo detalhado possível no jogo. Então, se você colocou o seu joguinho ali, pode aguardar que eu vou deixar um comentário muito carinhoso aqui sobre ele, tá? Então, é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim da Jam do 365 Indies. Deixa eu voltar para a página aqui, que eu fiz a patacuada disso aí. Eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição, tá? Então, tem aí 101 jogos que vocês puderem jogar. É muito jogo independente. Todos eles no tema A Morte é Útil. E é isso aí. Obrigado. Até a próxima. E eu fico muito feliz com toda essa jornada que nós tivemos vivendo juntos. Esses 10 dias foram maravilhosos e eu não poderia estar mais feliz com o resultado desse. Que, caramba, vocês conseguiram fazer mais jogos e eles estão mais sensacionais que a do Última Jam. Eu estou extremamente empolgado para ver o que me aguarda nessa jornada maravilhosa que vai ser conhecendo os jogos que vocês fizeram. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima. E nos encontramos jogando esses jogos maravilhosos feitos pelo público do 365 Indies. Tchau, tchau.